Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jeff Nesse vídeo vou te mostrar 7 pilares fundamentais pra você nunca mais parar de evoluir na academia Tu quer saber como? Vem comigo! Primeiro pilar, que pra mim é um dos mais importantes, é a consistência Cara, não adianta você fazer nada na sua vida sem consistência Primeiramente você tem que manter o foco, a consistência de estar sempre na academia Não adianta em uma semana e ficar duas fora da academia Cara, isso não vai funcionar O que você tem que fazer? Manter a consistência de todo dia você tá indo pra academia Pelo menos aí umas 5 a 6 vezes por semana você tá se exercitando, colocando teu corpo em dia, valeu? E esse primeiro pilar pra mim é um dos mais importantes Não só pra academia, mas pra tudo na vida O segundo pilar também que é extremamente importante é a dieta Bom, o que eu posso falar da dieta? Queridinha dieta, né? Temos que fazer dieta, não adianta você querer ir pra academia e você não fazer uma dieta É supra necessário você chegar e fazer uma dieta Porque não adianta, se você não fizer a dieta, resultados não vão vir E pra quem tá começando na academia, é aquilo Não adianta também você querer fazer uma dieta completamente rígida Não vai funcionar O que você tem que fazer? Uma reeducação alimentar Comece cortando coisas do seu cardápio que você normalmente costuma comer nas suas refeições Se você come, por exemplo, 3 hambúrgueres por semana Corte pra 2, depois corte pra 1, depois corte da sua dieta E assim você vai ter muito mais proveito Como tudo na vida, não adianta você cortar nada pela raiz Tudo é gradual e devagarzinho No momento certo, você vai estar vendo que você vai estar 100% na sua dieta E seus resultados vão estar lá na academia, valeu? O terceiro pilar é o treino Bom, temos que treinar, temos que treinar intenso, temos que treinar forte Mas, temos que primeiramente aprender a qualidade do treino O que seria a qualidade do treino? Você aprender a fazer a execução Você saber qual o seu limite Não adianta você chegar na academia e fazer qualquer tipo de exercício Com uma qualidade ruim de execução Primeiro, pra você poder aumentar as cargas no treino Você tem que primeiramente aprender a fazer o exercício Primeiro aprenda a fazer o exercício E gradual você vai aumentando os seus pesos E aí sim, taca peso e começa a treinar que tu vai ver os resultados aí no teu corpo O quarto pilar é o sono Cara, tem que dormir direito, tem que descansar Não adianta É comer, treinar e dormir Essa é a regrinha básica pra você poder evoluir dentro da musculação Uma qualidade de sono boa Cara, tente dormir aí entre 6 a 8 horas por noite Que eu tenho certeza que teu corpo vai descansar Pra no outro dia você ter os seus afazeres E quando você chegar lá pra treinar, teu corpo vai estar bem Vai estar respondendo aos exercícios E você não vai estar fadigado, cansado e morto Então, resumindo, durma de 6 a 8 horas com qualidade O quinto pilar é hidratação Pera aí, só um minuto Tem que se hidratar, meu querido Não tem pra onde fugir No mínimo aí, dois litros de água no mínimo por dia Cara, tenha sempre uma garrafinha em mãos Uma garrafinha barata Compra a garrafinha de dois litros aí, leve pro seu trabalho Pros seus afazeres Tenha certeza que você nunca mais vai esquecer de tomar água Água é hábito Água é vida Não esqueça de tomar água que é de suma importância Não só pra academia Mas pra todo o processo do teu corpo e dos teus órgãos O sexto pilar é descanso muscular Não adianta você chegar na academia hoje, segunda-feira Peito Terça-feira Peito Quarta Peito Não vai adiantar Exceto pra galera aí que conhece outros tipos de técnicas Chamada de submáxima Que você faz um exercício No finalzinho do treino, todo dia Eu não tô falando pra essa galera que conhece Tô falando pra galera que acha que tem que treinar todo dia o mesmo músculo E não é verdade Cara, no mínimo aí, dois dias pra você treinar esse músculo novamente Ou seja, se você treinou segunda-feira Só vai treinar esse músculo lá pra terça, quarta, lá pra quinta-feira mais ou menos Entendeu? Descanso muscular é muito importante Não adianta você querer empurrar o músculo toda hora Porque ele não vai crescer Você só vai conseguir catabolizar E não é isso que nós queremos Então, faça isso Pelo menos dois dias de descanso Aí pro seu músculo descansar e depois você bate nele de novo O sétimo e último pilar é Uma hora de treino é o suficiente Bom, há quem diga que treinar mais de uma hora é bom Assim, no meu entender Eu vejo que pra galera que tá começando Pra galera ainda que não tem um entendimento muito forte Sobre treinamentos Cara, o ideal aí é mais ou menos entre 50 minutos A uma hora dentro da academia Que é o suficiente Cara, você não precisa mais do que isso Pra poder evoluir seu corpo Da forma e do corpo que você sonha Tente aí, confie em mim Tente fazer de 50 a uma hora aí de treino Mais ou menos Que você vai ver os resultados no seu corpo Porque como sabemos O corpo, ele cresce no descanso Então quanto menos você bater nele Cara, melhor Fica tranquilo Confie em mim Uma horinha de treino Porra ele lá E chega em casa Come Vai descansar Que o resultado é certo Valeu? E é isso Bota em prática esses pilares aí Que com certeza, menininho Tu vai crescer Não tem pra onde correr Cara, obrigado Se você ficou até o final aí no vídeo Dá um like Se inscreve no canal Que tá vindo conteúdos melhores aí Valeu? Bota em prática E tamo junto E aí E aí E aí E aí